Música Tamo junto Eita bagagem Bora Tamo junto pessoal aqui na minha horta Para mostrar para vocês como está A minha plantação de couve High crop, que é a couve Da folha grande, uns chamam de couve carioca Outros chamam de couve high crop Outros chamam de couve da folha grande Enfim, tem bastante nome E a couve manteiga minha, que eu plantei aqui Eu tenho na minha mão Aqui hoje também Rabanete, são as sementes Não posso pisar no meu canteiro São as sementes de rabanete recife Da qualidade, beijo É ótima, essas duas aqui vão Para Santo Anastácio, para o Reginaldo Já era para ter postado desde sábado Desde sexta-feira na verdade Mas enfim, hoje vou estar postando para ele Provavelmente amanhã ou quarta-feira Vai estar chegando na cidade de Santo Anastácio No interior de São Paulo Reginaldo, um abraço para você Ele está sempre comprando com nós aí Adora essa qualidade De rabanete Que futuramente nós vamos plantar aqui Tem um monte de ideia também Para a gente postar aqui Para a gente plantar, né Aqui na nossa horta Vou mostrar como está E vamos para o outro lado ali da roça Que hoje eu tenho uma entrega também De cebolinha Da fina e da raiz vermelha Está interessado no nosso produto aí Segue na descrição O nosso contato aí, meu Chama a nós Que nós faz negócio Deixa eu ver aqui para onde eu vou mandar Essa cebolinha aqui Eu sei que é para longe É bem longe Hoje é para o Soleni Ele é de Rolim de Moura Rondônia Olha aí, vai para Rondônia Essa cebolinha Então eu mando para onde eu puder E poder enviar Vai demorar sete De sete a oito dias Para chegar para ele Hoje é segunda-feira Provavelmente até o sábado Espero que já tenha Chego em Rondônia Mas se não chegar Sem falta Na segunda ou na terça Vai estar lá E ele vai mostrar para nós Como essa cebolinha Chegou lá Vamos guardar o rabanete Vamos dar uma espiada Na nossa roça aqui E bora lá Colher Esse maço De cebolinha Vem com nós Ó Nossas mudinhas aqui E essa noite choveu Foi bom aqui para a roça Aqui Daqui para lá Já tem A cor de manteiga Está vendo? Tem umas mudinhas grandes Ó Essas daqui já pegou bem As outras Com o tempo vai vir Ó Essa daqui perdinha Rapaz Murchou Murchou mesmo Mas Enfim Está aqui Nosso canteirinho De couve manteiga Olha Está bonito E desse lado E desse lado Nossa couve High crop Olha ela aqui Pegou e pegou firme Aqui Rapaz E o mato Está vindo Nós vamos ter Novidade aqui Para limpar Esse mato Ou tiro na enxadinha Ou Vamos ver Se a gente consegue Alguma coisinha Para Controlar Essas ervas Da linha aqui Do outro lado O canteiro Ainda está vazio Vou plantar Mas Passar um gramachone Aqui E mandar bala Bora lá Para a cebolinha Ó Bem curtinha Gente Um pouco Não vai Mandando bala Deixa eu Aproveitar Que estou aqui Arrancar Olha Se mata Danada De uma espécie De capim Aqui é chato Para caramba Aqui Eu tenho A plantação De couve manteiga Onde eu mando Essas mudas Para vocês As mudinhas Aqui São essas Aqui Está vendo No pezinho Arranca Essa está miúda Mas tem umas Grandes Também Você vai Plantar E depois Com o tempo 40 dias Vai estar Desse tamanho Aqui Você vai estar Arrancando muda Dela E enchendo Sua roça Todinha Vale muito A pena Em chama Que eu tenho Mudas também Dessa couve manteiga Tem o da clara Tem o da escura Também Está meio Garoano Hoje Aqui Não deu Para gravar Muito Colhendo A cebolinha Mas Essa daqui É a cebolinha Da fina Está vendo Você vem aqui Dissolve ela Uma Duas Três Deu Três Mudinhas Aqui Mais uma Quatro Você planta De um De um Tainho Só Cinco Seis Sete Mais aqui Oito Nove Dez Onze Está vendo E assim Vai fazendo Nesse fechinho Aqui Já tem Onze mudas Nesse pacote Todinha Aqui Que eu mando Que eu mando Para vocês Com certeza Mais de Trinta Trinta E cinco Quarenta Mudas Aqui Vai ter Para você Plantar Vai plantando De um Tainho Só Faz o seu Viveirinho Para ela ficar Botando Quando ela Torcerar Você vai tirando E vai enchendo Sua roça É Um investimento A longo prazo Mas vale muito A pena Porque Você vai ter Uma cebolinha Diferente Da que vocês Tem aí Da região E uma parecida Com a nossa Aqui Que é É um teste É uma coisa Nova Creio que O pessoal Vai gostar Muita Muita gente Já está gostando Fala Pô Marco Valeu Outros falam Pô Marco Você vende por Cinquenta Conta É um roubo É caro Para caramba É para você Ter uma Cebolinha De qualidade Diferente Na sua horta Para você Fazer um teste Cinquenta reais Eu colho Aqui Empacoto Manda para o Correio O cara Ah Marco Se eu vendo Na minha roça A cinco Dez reais Você vende Na sua roça Para o cara Ir lá Com o dinheiro E comprar Você manda Para o Maranhão Manda Para a Roraima E gosta Daqui Vai Não manda Então Tem uns caras Que pentelha Demais Mas enfim Estamos abertos A discussões Deixa eu amarrar Com uma Imbira Aqui Vai lá Imbira Também tenho mudas De Imbira O pessoal Falou para eu Fazer um video Sobre a Imbira Estou devendo Esse vídeo Para o pessoal Mas eu vou fazer Deixa eu caçar Aqui Eu vi que tem uma Ali Espera aí Aqui A folhona Da Imbira Você Corta ela aqui Que não está Fica uns lacinhos Para você Amarrar Sua cebolinha Você planta aqui No redor Da sua roça Ela vai Torcerar E dela Você vai Tipo a cebolinha E a couve Dela você vai Arrancar a muda Vai replantar E nunca mais Vai ficar sem Imbira Aí também Na sua região Vale O investimento Vale o investimento E eu tenho dela Para vocês Meu chapéu está Cobrindo a câmera Por causa da garuinha Uma garuinha fina Não dá para ver direito Mas está garuando Aqui Já vai para Rondônia Bora lá Colher A da raiz vermelha Vou levar a Imbira Para não ficar sem Quando chegar lá Vem com nós Estamos aqui Para colher a cebolinha Da raiz vermelha Já tirei uma muda Ali Deixamos ela da raiz vermelha Como ela tem a raiz vermelha Está vendo Essa daqui É mais resistente E precoce Também Que ela vem Mais cedo Do que as outras Estou com a Imbira Aqui Que eu trouxe Da outra roça Cortar Deixar aqui no canteirinho E colher essas mudas Ela Ela dá menos muda Que as outras Está vendo Peguei uma torceirinha Mas Você vai soltando Devagarinho Essa eu vou deixar junto Mas deu uma Duas Três mudas E já tem As miúdas Vindo aqui Está vendo Eu vou cortar Aqui para vocês Mandar ela Cortadinha assim Aí Ela vai assim No pacote Para vocês Uma limpada Até por questão Também de peso Você vê Nesse lado da roça Já não está chovendo Estava ali do lado Chuva Aqui Já não tem chuva Sempre lembrando Eu mando em média Para vocês Um quilo Até por conta Do frete Mais Que nem esse daqui Ele pediu Ah Marcos Me manda das duas Um quilo de cada Está indo aí Um quilo de cada Pago um pouco Mais caro no frete Mas enfim Tem Duas Qualidades De cebolinha Para plantar Na roça Dele lá Está vendo O tamanho dela O bichinho Vem que vem Bonito Hein E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui de quantas mudas tem. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui dá pra você tirar três, ó. Doze, treze, quatorze. Aqui, ó. Quinze, dezesseis, dezessete. Dezo, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete mudas. Mas, se for tirar mesmo uma da outra aqui, vai dar pra usar mais. E eu virei aqui o massa. Ei, Marcão. Vamos lá, não tem problema. Vamos arrumar de novo. E o trinta e quatro mudas. Plantou, depois de trinta dias aí, é como ela vem precoce, você já vai conseguir tirar mais mudas dessas daqui que eu tô mandando pra vocês aí. Por isso que eu falo, vale muito a pena, pô. Vale a pena e muito a pena. Vou amarrar aqui a minha imbira. Tá aqui, ó. Maçã e cebolinha da raiz vermelha pra vocês aí. Bora lá. Bastante raiz. Olha a raizzona dela, mano. Vou cortar um pouquinho, né, porque precisa de tudo isso também. Plantaçãozona aí, ó. Cebolinha da raiz vermelha. O que eu falo da imbira pra vocês é assim, ó. Aí, ó. A tocerona que ela faz. Você planta e ela faz. Uma tocerona essa daqui, ó. Você consegue arrancar as mudas dela e espalhar pra sua roça. Espalhar por tudo quanto é lugar da roça aqui. Tudo quanto é lugar tem. Se você puder deixar ela lá perto da valeta, que fica um pouco mais úmida a água, ó. Vixe, vai ter imbira aí pra nunca mais perder da sua roça. E aproveitando, né, que nós estamos aqui, vamos matar a curiosidade e mostrar a cebolinha comum. E a cebolinha da raiz vermelha, aqui, ó. É ela que eu mando pra vocês. Pra onde você quiser. Chama aí na descrição. Tem o nosso contato. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronossos. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no Twitter. Tamo aqui na roça, ó. É. Ela precoce tem a raiz bem maior, ó. Tá vendo? A da comum tem a raiz menor. E assim, ai. Guardar dentro da sacola aqui. E essa daqui vai pra Rondônia. Pessoal de Rondônia, um abraço aí. Um abraço também pro pessoal, acho que de Itararé, Itaré, alguma coisa assim. Lá do Paraná. O pessoal tá sempre me acompanhando aí no YouTube. Então, um abraço pra todo mundo aí do Paraná. Tamo junto, hein. Tirar aqui a sacolinha. Bora lá. Tem muito trabalho por hoje ainda. pra tentar e mandar pro correio.